Olá! Sejam bem-vindos ao canal Auto Roda! Sem dúvida alguma, as Station Wagons, ou peruas, têm um charme e uma praticidade que muitos apreciam. No vídeo de hoje, iremos ver algumas das melhores opções disponíveis no mercado de seminovos e usados. Volvo V60 O V60 da Volvo é derivado do elegante Hatch V40. Embora menos conhecido, é mais nichado que um Golf Variant e até mesmo que um Passat Variant. No entanto, é uma escolha excelente. Seu design é contemporâneo e sofisticado, especialmente na versão R-Design, que adiciona elementos esportivos como rodas de 19 polegadas, saias laterais e para-choques dianteiro e traseiro mais agressivos, além de faróis e lanternas Full LED. O interior impressiona com materiais de alta qualidade e um bom espaço interno. A lista de equipamentos é abrangente. Em termos de motorização, o V60 T6 R-Design adota um motor 2.0 de 4 cilindros turbo com injeção direta de combustível, funcionando exclusivamente a gasolina. Esta configuração entrega 306 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 8 velocidades e tração integral. O desempenho é notável, com uma aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 6 segundos. As médias de consumo são igualmente impressionantes para o conjunto. Atualmente, um Volvo V60 2016 T6 R-Design está cotado por R$ 118 mil na FIPE, enquanto o T5 pode ser adquirido por R$ 100 mil, representando assim um excelente custo-benefício. Golf Variant O Golf Variant se destaca como um dos melhores veículos de porte médio disponíveis no mercado de usados atualmente, oferecendo uma alternativa atraente para aqueles que desejam se afastar da tendência dos SUVs. Com um design mais elegante e refinado em comparação com o Golf Hatch, o Variant apresenta faróis B-Chenom com LEDs, rodas de 17 polegadas, rack de teto em alumínio e lanternas também em LED. Seu interior é caracterizado por um acabamento excepcional, com materiais de alta qualidade, espaço adequado para adultos e uma criança, além de uma lista completa de equipamentos. Quanto à motorização, as últimas versões do Variant foram equipadas com o confiável e conhecido motor um ponto 4 turbo, com injeção direta de combustível, que produz 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Associado a uma transmissão automática de 6 marchas com conversor de torque, o desempenho é satisfatório e os consumos de combustível são bastante razoáveis. O Golf Variant, sem dúvida, oferece uma opção mais adequada e segura para famílias em comparação com os SUVs compactos, e seus preços no mercado de usados são muito atraentes. Na FIPE, um Golf Variant 2018, último ano de produção do modelo no Brasil, na versão topo Highline automático, é avaliado em R$ 110 mil. Audi A4 Avant A station wagon média da Audi, o A4 Avant, compartilha a mesma origem na Volkswagen que o Passat e o Golf Variant. No entanto, o A4 Avant se destaca como a opção mais luxuosa entre os três, oferecendo um visual impressionante e sendo uma excelente escolha de compra. Seu design é notavelmente atraente, com faróis e lanternas Full LED, rodas de 18 polegadas e uma estética mais esportiva. O interior é um espetáculo de acabamento, com materiais de alta qualidade e um espaço interno generoso, complementado por uma lista completa de equipamentos. Sob o capô, o A4 Avant apresenta um motor 2.0 de 4 cilindros turbo com injeção direta de combustível, a gasolina. Nas versões mais básicas, este motor oferece 190 cavalos de potência e 32,6 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem com sete marchas. O desempenho é notavelmente bom e os consumos de combustível são bastante eficientes. O A4 Avant se destaca como um dos carros mais impressionantes de seu segmento, oferecendo uma compra que justifica cada centavo investido. Na FIPE atualmente, um modelo 2018 Limited Edition está avaliado em R$ 150 mil. Subaru Outback Para os entusiastas de SUVs que priorizam o conforto e a dinâmica das peruas, o Subaru Outback é a escolha mais acertada. Sem dúvida, este modelo japonês é um dos mais luxuosos da Subaru, destacando-se por sua estética com uma abordagem mais off-road, semelhante com os Audi All Road e Volvo Cross Country, mas superando ambos em capacidade fora de estrada. O SUV apresenta um design atraente, com faróis full LED, lanternas também em LED e rodas de 18 polegadas. No interior, o Outback oferece um acabamento com materiais de alta qualidade e um espaço interno amplo o suficiente para acomodar cinco adultos confortavelmente, além de uma lista completa de equipamentos. Sob o capô, destaca-se o motor 3.6 V6 aspirado, exclusivamente a gasolina, com injeção direta de combustível. Este motor entrega robustos 256 cavalos de potência e 35,7 quilogramas força por metro de torque, associado a uma transmissão automática do tipo CVT, que simula seis marchas, com tração integral permanente. O desempenho do veículo é notavelmente bom, assim como os consumos de combustível, que são considerados bons para um SUV. Além de sua confiabilidade destacada e capacidade de lidar com diversos tipos de terreno, o Outback é reconhecido como um modelo de luxo, o que reflete em seu preço no mercado de usados. Atualmente, um modelo 2016 está cotado em R$ 124 mil na FIP, enquanto um modelo 2017 salta para R$ 164 mil, e um modelo 2020 ultrapassa os R$ 250 mil. Passat Variant A Passat Variant representa o máximo em luxo e conforto, e certamente justifica cada centavo do seu preço. Seu visual é elegante e atemporal, é um modelo, caracterizado por linhas sóbrias, poucos detalhes cromados, faróis bichenon com LEDs e rodas de 17 polegadas. No interior, o acabamento é verdadeiramente espetacular, oferecendo um generoso espaço para cinco adultos e uma lista completa de equipamentos, incluindo uma central de multimídia. Quanto à motorização, o modelo é equipado com o renomado motor EA 888 2.0 de quatro cilindros turbo, com injeção direta de combustível, operando exclusivamente com gasolina. Este propulsor entrega até 211 cavalos e 28,5 kgfm de torque, combinado com uma transmissão automatizada de dupla embreagem de seis marchas. O desempenho é excelente, e os consumos de combustível são satisfatórios. A última geração do Passat vendida no Brasil, o B7, esteve disponível entre 2011 e 2015. Para um modelo 2015, que representa o último ano de produção por aqui, seu preço está cotado em 88 mil reais. E não há dúvidas de que se trata de uma excelente compra. Mas então, o que vocês acharam dessas Station Wagons que são muito melhores que alguns SUV? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente, e até o próximo vídeo.